ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo desta quarta-feira, 5 de setembro, destaca movimento intenso nas principais saídas de Manaus é a procura pelos municípios no feriadão. Eleições 2012, TRE faz treinamento de mesários para evitar problemas durante a votação e a polêmica do voto obrigatório. Você é a favor? Uma reportagem mostra as muitas discussões sobre o assunto. No esporte, delegação amazonense embarca para a edição nacional dos jogos escolares e uma jovem promessa do futebol. Garoto de 12 anos tenta chance nas categorias de base do Flamengo? Ramon viaja no dia 10 de setembro e vai ter 4 meses para provar que merece vestir a camisa do rubro negro carioca. E ainda, homem acusado de estuprar uma criança de 8 anos aqui na capital. A menina contou à polícia que os abusos aconteciam desde os 6 anos. E homens são executados com vários tiros na zona norte de Manaus. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Como amanhã é ponto facultativo para os funcionários públicos, tem muita gente deixando a cidade de carro e de balsa. Pela manhã, pouco movimento, mas logo o fluxo de carros aumentou. Cerca de 12 mil veículos passaram por aqui até o fim da tarde. O pessoal insiste em vez de passar com o documento irregular, o excesso de lotação, a criança sem a cadeirinha. Vamos andar certo que de qualquer maneira as barreiras vão lhe parar. A gente está desenvolvendo esse trabalho na rodovia, na AM-010. Ao longo de toda a rodovia, faço questão de frisar, tá? A gente está com mais sete postos aí pra frente, fiscalizando, executando o que a lei 9.503 determina. Além da preocupação com a documentação de carros e motoristas, um trabalho preventivo também é feito aqui. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizam uma campanha contra a DST AIDS e malária. Nós distribuímos 4.032 preservativos. Além do preservativo, também distribuímos gel lubrificante. E também estamos sensibilizando com relação à malária, né? Que a malária é uma doença endêmica e muita gente vai permanecer esses dias de feriadão nos sítios. Então, a orientação contra os sinais e sintomas da malária e também aproveitando a questão da DST. Eu acho importante prevenir a população de uma série de tristezas no futuro. Todo mundo deve se preservar. De hoje até domingo, são pelo menos quatro festas no interior do estado. Tem o Fecane, em Itacoatiara, a Festa da Laranja, em Rio Preto da Eva, a Festa do Tucunaré, em Balbina, e ainda a Feira Agropecuária, no Careiro Castanho, que devem fazer com que o movimento nas estradas aumentem em 30%. E quem embarcava no Porto da Ceasa precisou de muita paciência. Desde 9h30 da manhã. A espera está grande, então? É, mas se Deus quiser, a gente chega lá do outro lado. Paciência. O sol está quente, mas é melhor o sol do que a chuva. Forte calor, com fome, para poder atravessar, que o cara não pode sair. Se sair, entra outro no lugar. O jeito a esperar? É o jeito, né, mano? Paga imposto para quê? Para ser submisso a isso. Infelizmente, né, alguns grupos, táxis, transporte clandestino, ônibus, micro-ônibus, ao mesmo tempo, se engalfinharam por lá e por mais de uma hora ficou complicada a descida de veículos das balsas. As balsas não conseguiam desembarcar, complicando bastante a vida de quem estava dentro da embarcação e também quem gostaria de entrar, quem estava na fila. Seis balsas fazem a travessia de veículos. A espera para embarque chegou a três horas e meia. A estimativa da SNPH é de que 2.500 carros atravessem para o Careiro da Várzea. As fiscalizações são intensificadas até o domingo, assim como na ponte Rio Negro, onde uma equipe da Arsan está de plantão. Por aqui, o movimento foi tranquilo durante todo o dia. Mas quem ainda vai pegar a estrada e quer se divertir sem problemas, nunca é demais lembrar. A revisão e a documentação do carro precisam estar em dia. E se for beber, não dirija. Pois é, e devido a esse feriado prolongado, as repartições públicas do município só voltam às atividades normais na segunda-feira. Nos parques, por exemplo, o atendimento foi suspenso até sexta-feira. As agências bancárias voltam a abrir amanhã no mesmo horário, das nove da manhã às três da tarde. O trânsito mudou no centro de Manaus. A partir de hoje, os motoristas devem dobrar a atenção na Monsenhor Coutinho, que teve mais um trecho interditado. Quem sai da Avenida Eduardo Ribeiro agora tem que dobrar à direita. Um trecho da rua Monsenhor Coutinho está interditado para obras de pavimentação no entorno da Praça do Congresso. Os motoristas, a partir de hoje, entram nessa rua, em frente aos Correios, para pegar a Ramos Ferreira e sair do centro. As intervenções devem durar 15 dias. Em instantes, TRE treina mesários para as eleições deste ano e a história do menino amazonense, que está a um passo de jogar no Flamengo. A gente volta já!